Sabemos que vem do Senhor, porque chega com o cheiro dEle no papel. E foi assim que você chegou. Um presente enviado por Deus, pra me fazer feliz. E que hoje, nesse dia, é só o começo. Deus me deu o direito de escolher. Eu escolhi você. Amor tranquilo, amor de cuidados, amor de pegar na mão, de tirar os pés do chão, amor de risada boa, que teve seu primeiro beijo debaixo de uma garoa. Prometo perante Deus e todos que estão aqui presentes, que eu vou te amar, te respeitar, te honrar, como teu esposo, e vou ser fiel. Quero te honrar, ser a tua calmaria, e sempre admirar seu sorriso doce. Na alegria, na tristeza, na dificuldade ou na bonança. Na saúde e na doença. Me proponho a conquistar todo dia a nossa felicidade. Até que a morte nos separe. Que sejamos assim. Eu e você, dois em um, meu cheiro. Que sejamos assim todos os dias de nossas vidas. Até que a morte nos separe. Porque aonde quer que fores, ele é eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo. E o teu Deus é meu Deus. Eu lembro o que você falou no primeiro dia. Você veio em minha vida e eu pensei, Você sabe que isso poderia ser algo. Porque tudo que você faz e palavras você diz, Você sabe que tudo que você faz, Eu acho que tudo o mundo vai prover. E eu acho que tudo isso vai no ninguém. Então, talvez, você me faça Ryan's 아니야. Eu acho que tudo tem tudo por você. E talvez, você tá aqui. Eu acho que tudo... Ele deixa eu ficar não, eu não. Você pode ser sem você. Mas há tanta tempo. Tchau 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 Tchau